Este é um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia. Quero concentrar minhas reflexões na parábola do filho pródigo, melhor, na parábola do pai amoroso. Duas perguntas. Primeira, se o pai era tão bom, por que o filho saiu de casa? Três respostas. Número um, saiu porque tinha liberdade para sair. Deus não fixa nenhum tipo de escravidão sobre nós. Ele nos fez entes morais livres e, embora a concessão da liberdade muitas vezes fira o coração de Deus, por causa da maneira como nós usamos a liberdade, ele continua a respeitar a nossa liberdade. Segunda resposta. Saiu porque se cansou da rotina do lar. O filho estava aborrecido com o mundo tranquilo da fazenda. O filho olhava com desprezo a vida monótona de agricultor e considerava a granja como um cárcere. Para ele, a vida era sem graça. Queria dar um basta nisso tudo. Terceira resposta. Saiu porque queria conhecer o desconhecido. O garoto talvez foi a Alexandria, Antioquia ou Roma, metrópoles que prometiam ricas oportunidades de prazer. Por buscar o desconhecido, destruiu o que lhe era conhecido, a sua família. Segunda pergunta. Se o filho queria tanto sair, por que depois quis voltar? Três respostas. Primeira. Voltou porque tinha liberdade para voltar. No plano de redenção, é Deus quem quer salvar o ser humano. Ele sempre mantém a porta aberta para que seus filhos perdidos possam voltar. Ninguém pode se considerar demasiado pecador como para não ser aceito por Deus. Segunda resposta. Voltou porque sentiu saudade em seu coração. A saudade é um instrumento do Espírito Santo que nos faz lembrar a felicidade ao lado de Deus. Movido pela saudade e cansado de sofrer, o filho decide voltar. Lembra-se dos dias felizes de sua infância e adolescência. Ele sente saudade em seu coração. Terceira resposta. Voltou porque precisava ser perdoado. O filho sabia que havia magoado profundamente seu pai. Precisava acertar as contas. Precisava ser perdoado. Amigo, amiga, estava você longe de Deus? Deixe-me dizer algo importante. Todos nós temos a possibilidade de um novo começo. A possibilidade de um novo início. Todos nós temos uma nova oportunidade. Todos nós temos direito a uma nova chance. Volte para Deus. Seu lugar é perto do Pai. E se você precisar de alguma orientação, escreva para nós logo após o vídeo. Nós queremos ajudar você.